Adobe InDesign CC, trabalhando com tabelas. Trabalhar com tabelas aqui no InDesign é um procedimento bem simples como em qualquer outro programa. Porque ele já nos dá aqui quantas linhas e quantas colunas a gente quer criar rapidamente. Mas para isso eu não posso trabalhar nesse modo aqui, de imagem. Eu preciso habilitar uma caixa de textos. E aí sim eu vou trabalhar com tabela. Agora está pronto, já que a dimensão da minha tabela vai ter essa largura da caixa de texto que eu abri. Então se você quer uma tabela mais curtinha, você precisa definir, você precisa selecionar, você precisa definir uma caixa de texto menor também. Importante que você lembre-se disso. E agora então vamos no menu tabela, inserir tabela. Aqui ele já nos diz, olha, quantas linhas vai ter a minha tabela. Sei lá, vou colocar aqui um modelo simples. Vai ter sete linhas por quatro colunas. Tá? Aqui deixo as informações normais. Aqui são linhas de cabeçalho e linhas de rodapé. Vou deixar assim mesmo, tá? Ok. Aí está então a minha tabelinha. Cada um desses campos aqui é uma célula, tá? Igual do Word, igual do Excel, igual do PowerPoint. Tantos outros programas aí que criam tabelas. Se você conhece algum desses recursos, vai saber do que eu estou falando aqui que é muito simples, tá? Basta que você clique dentro. O cursor piscando indica que está pronto para receber informação, dados. Para você ajustar aqui, basta que você posicione o mouse sobre a linha. Você pode deixar essa coluna mais larga ou mais estreita. Basta clicar e arrastar. A mesma coisa aqui com a linha. Pode deixar a linha mais alta ou a linha mais baixa. De acordo com o que você precisa aqui. Tá bem? Então aqui, vamos selecionar aqui. Vou selecionar todas essas células aqui. Aqui, veja que agora automaticamente ele habilitou aqui já um recurso de tabela. Já não é aquelas ferramentas que eu tinha antes de texto e de parágrafo, tá? Então agora aqui eu vou trabalhar da maneira que eu quero. Então aqui eu posso dividir. Colunas linhas, aqui eu tenho a questão do alinhamento, ok? E aqui, ó, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, chamado Merge Células, tá? Se eu clicar aqui, ó, o que ele fez? Ele tira a divisão das células selecionadas. Se chama de mesclar células. Então agora aqui eu posso colocar um título. Tabela de preços. Isto, ok? Agora aqui eu vou colocar então, por exemplo, produto. Veja que é diferente, né, do que a gente viu na aula anterior, que era feito um recurso com tabulação. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, só que com tabela. Quantidade. Quantidade. Marca. Preço. E aí então aqui, você pode colocar os produtos e depois selecionar. Aí tu pode centralizar, né? Tu também tem esse recurso aqui, ó, quer ver, ó, por exemplo, digamos que tu queira a linha mais alta aqui, ó. Quero, digamos, o título mais alto, tá? Tu pode pegar, centralizar aqui e centralizar aqui, ó. Ó, vendo, ó. Ou no rodapé. Então são recursos próprios pra tabela. Isso que é legal, né? Então ele veio recursos próprios pra tabela aqui. Ó. E aqui, ó. E aqui nós temos, por exemplo, ó, pode modificar, né, a borda. Eu quero que tenhamos que tenha essa borda aqui. Ó. Ó, então, ó, nessa caixa aqui, eu coloquei essa borda aqui. E ainda eu quero que tenhamos que tenha cor vermelho. Olha só que loucura. Então tu pode brincar à vontade aqui dentro. Ok? Então veja como o procedimento é bem simples. É muito simples. E outra coisa, ó. Depois, você pode vir aqui em cima no menu, a janela. Nós temos aqui, ó, tipo e tabela. Nós temos tabela. Table. Então aqui ele tá mostrando, olha, que nós temos aqui sete linhas e quatro colunas. Tu pode reduzir. Ó. Vendo que vai reduzindo, ó. Tu pode reduzir aqui por aqui, ó. Ó. Vou deixar quatro e eu quero, por exemplo, que tenha mais uma coluna. Então ele aumentou aqui, mais uma coluna. Fecho. Tá pronto. Só que aqui, na verdade, ele saiu da minha caixa, né. Então eu preciso aumentar a minha caixa ou, ou reduzir aqui a minha, a minha tabela. Então você tem que selecionar de novo isso aqui. De novo, eu me esclarei centralizar pra tirar a divisão ali em cima. E agora, reduzir a minha tabela pra cá, pra entrar no papel. E aí eu vou ajustando. Então assim, ó. É muito simples, tá. Aqui basta que você pegue, pratique. Você selecione. Você modifique aqui o tipo de borda, a largura da borda. Vamos colocar uma bordinha em toda a tabela aqui, ó. Em toda a tabela eu quero que tenha, por exemplo, essa bordinha aqui, olha. De pontinhos. Por aqui, ó. Isto. Um ponto. Agora sim eu posso aumentar. Isto. Ó. O que que diz aqui, ó. Aqui tá dizendo pra mim que ele só vai colocar externamente. Tá vendo aqui, ó. Externamente. Tá. Então, basta que eu clique aqui dentro nas linhasinhas, ó. Vendo aqui, ó, que eu cliquei. Ó. Antes estava só assim, ó. Só as de fora azul e as de dentro preto. Como eu quero interno também, eu coloco na linha aqui também. E agora eu vou dizer, então, que dentro também quero essa aqui. E eu quero, então, o tamanho de um ponto. Ok. Com a cor azul. Beleza. Olha, ó. Tá vendo? Ó. Aí está. Ficou certinho. Tá. Então, é isso. Recurso de tabelas. Ok. Então, é isso aí. Pratique. Espero que tenha gostado. Pode ser muito utilizado. Você pode também importar lá do Word, como nós vimos, né. Um documento de lá. Uma tabelinha prontinha também. Então, cabe aí você usar ou não. Mas o recurso está aqui. Beleza. Então, é isso aí. Pratique. Veja você agora no nosso próximo tutorial.